Vamos lá, somos estrelas, nós nascemos pra brigar, temos uma missão Estamos no mundo novo, nós temos que ajudar, tudo está em nossa mão Vejo o céu, vamos lá, com você posso até voar Se chamar eu vou atender, o amor sempre vai vencer Vejo o céu, vamos alcançar, quero ver você pular